Você Além do bar, além do bar te a ssome ea grade Aأن no car, ele é o seu得 Você se cumprir Você se cumprir Você não faz Se torna você collected BAN geti toa aqui despues cada música Quem morfim Ascala de chine a luz do a faz Cada mãe que eu fule em deras Lale se tari a hunger e a mulher Ascala de chine a luz do a faz Cada mãe que eu fule em deras Lale se tari a hunger e a mulher Amor 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 Não é tarif vizu, biter até Só o mundo é a igã Além de ser, além de ser Tô curada xa oi não Não é tarif vizu, biter até Só o mundo é a igã Obrigado.